Este homem colocou um imóvel à venda. Ele entrou em contato comigo, interessado pelas fotos do apartamento, que eu fiz no meu nome, como corretor de imóveis, e pediu as informações. Disse que estava comprando uma chacra e que a pessoa só venderia essa chacra se ele arrumasse um apartamento que agradasse a ela. Eu falei, ok, está à disposição. E quase foi vítima de um golpe. Vai vendo. O vendedor queria vender um apartamento, como muitos que tem aqui na região do Jardim Goiás, Setor Bueno, várias regiões de Goiânia que estão crescendo bastante. E os imóveis se valorizando. E aí, ele fez o anúncio do imóvel nas plataformas de venda. Vários sites. E aí estava tudo correto. O imóvel seria no valor de R$ 290 mil. Um apartamento de dois quartos. Um homem liga e pergunta sobre informações do imóvel. Demonstra interesse. Aquele homem que estava ligando se tratava de um golpista. Olha só o que ele fez. Ele entrou no anúncio, baixou as fotos, pegou a descrição e fez uns R$ 1 mil. Claro, o anúncio mais barato apareceu várias pessoas, apareceram várias pessoas querendo comprar. Uma dessas pessoas mordeu a isca. E aí, o golpista promoveu um encontro entre quem queria vender e quem queria comprar. Diz que tinha um corretor em Goiânia que é de confiança dele, que fazia os negócios para ele e que ia agendar para me mostrar o apartamento para o cliente. E assim foi feito. Ele entrou em contato comigo, marcamos a porta do prédio. Eu não conversei nada com a cliente porque caso houvesse alguma negociação seria a mim e a ele. E não o corretor e essa pessoa. Ele estaria comprando e ele iria pagar para mim, conforme ele falou. Só que tudo nisso, o rapaz que estava vendendo desconfiou. Por quê? Ele oferecia o apartamento por R$ 290 mil e o homem, o golpista, no telefone, disse que já tinha depositado o dinheiro. R$ 300 mil, R$ 10 mil a mais porque estava satisfeito com o negócio. Olha só o gatilho para tentar prender a vítima. Só que a vítima falou, olha, não caiu aqui não. O dinheiro até agora não caiu, só faça a transferência depois que o dinheiro cair. E aí, olha só, as vítimas compradoras saíram do local, muito provavelmente porque o golpista pediu que eles fossem fazer o depósito. E aí, o vendedor teve a curiosidade de chegar no tabelião do cartório e perguntar, e essa chacra que eles estão querendo vender? O tabelião falou, não tem chacra nenhuma. O único imóvel e negócio aqui é esse apartamento. E era o apartamento que ele estava vendendo. Nesse momento, os corretores e a cliente estavam saindo do cartório. Aí eu perguntei, aonde vocês vão? Aí, porque o dinheiro não tinha caído da minha conta, aí ele falou, a gente só vai ali e já volta. Mas não falou onde que ia, nem nada. Aí, nesse tempo, eu fui lá, conversei com a moça do cartório e perguntei, onde que é a chacra que eles estão vendendo? Ela falou que não tinha chacra. Aí eu peguei e já vi que tinha alguma coisa errada e entrei em contato com eles, com os corretores, para que eles não fizessem o depósito. Falei, nós já fizemos o depósito. Eu perguntei, para quem você fez esse depósito? Ele falou para o fulano e para outra pessoa lá. Falei, não, mas o apartamento é meu, vocês tinham que ter que ter depositado era para mim. Aí todo mundo viu que era um golpe do apartamento. Aí, de lá, nós fomos para a delegacia e fizemos a queixa. Agora, atenção aí. O Conselho Regional de Corretores de Imóveis dá dicas valiosas para quem quer comprar um imóvel. 1. Atenção para o documento do imóvel. Qualquer pessoa interessada em comprar um imóvel, no início, deve solicitar ao vendedor a certidão de matrícula atualizada. Neste documento, ela poderá retirar informações de quem é o proprietário, as características do imóvel, se existe alguma pendência, ou seja, um gravame nessa matrícula. 2. O corretor é credenciado? O Cresce, como um órgão fiscalizador da profissão, ele mantém seu site, uma ferramenta de consulta, onde a pessoa pode conferir se aquele intermediador é corretor e mais, se está regular. 3. Em regra, o pagamento é para quem está vendendo e não para terceiros. E por último, recado importante. Algum problema que envolva corretores e empresas imobiliárias, a pessoa pode buscar recurso aqui no Cresce. Em 30 anos, no ramo de compra e venda de imóveis, a vítima nunca tinha visto nada parecido. A lábia é muito fácil. Agora, o que acontece? O apartamento, se eu te mostrar as fotos do apartamento, diz que não existe. A pessoa também tem que ter um pouquinho de noção que não existe nada de graça.